Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Portões do Tempo 2023. Todos nós anunciamos das estrelas além das estrelas. Todos nós vivemos além do lugar da compreensão estelar. Todos nós possuímos as chaves dos portais do tempo, que são emitidas para serem abertas em todas as células do universo vivo. Os portões do tempo foram criados para ocupar um espaço, que contém tudo o que serve. À medida que os portais do tempo são abertos, e o tempo, flui igualmente em todas as direções, o que uma vez serviu a você, será liberado em um fluxo que se afasta de seu campo de criação. Tudo que você se apegou emocional, física e mentalmente agora recebe uma decisão de liberação. A abertura desses portais do tempo anuncia, uma grande e profunda cura para toda a humanidade. As paredes em seu coração, em sua vida, em seu pensamento serviram bem a, você. Eles mantiveram você olhando, para as mesmas memórias repetidas vezes, nunca revitalizando o que você sonhou, sempre trazendo o passado pesado e árduo para o muito cru agora. O tempo nasceu para mantê-lo dimensionalmente seguro, até que você estivesse pronto para expandir suas fronteiras criativas. À medida que as construções de paredes, e tetos invisíveis a autoimpostos holográficos são, liberadas, você fica livre para voar para casa em sua fonte de luz original. É hora de curar. É hora de liberar a dor em seu coração. É hora de deixar ir. É hora de perdoar. É hora de amar, mais profundamente, mais plenamente, mais lindamente do que você jamais imaginou ser possível. Os portais do tempo mantiveram seu pensamento, em uma estrutura organizada que serviu à humanidade até agora. Contanto que você tivesse a segurança das quatro paredes e do teto, você se sentiria seguro. Ao mover sua consciência para um futuro flexível, você descobrirá, que o tempo pode levá-lo para fora de qualquer situação, em um novo futuro provável. Isso é feito elevando seus pensamentos e movendo, sua consciência para fora do canto pintado em que você acampa. As portas do tempo e as experiências do tempo estão avançando lentamente em direção a todos os artefatos de poder antigos e modernos. Quando uma porta do tempo é aberta, ela afeta o giro molecular de todo o planeta. Mesmo que você esteja se movendo mais rápido que puder em sua mente, suas ações parecerão desenhos animados, como mover-se em câmera lenta, como o corredor da estrada e o coiote o elei. Todo mundo observa o tempo de maneira diferente. A rotação molecular da vida finalmente desacelerou o suficiente para olhar para si mesma, revelando onde há rasgos e rasgos nos fuzios horários. É hora de tirar sua consciência do passado e avançar para um futuro que foi semeado para você. O tempo que vocês conhecem está em construção, e um redirecionamento está em andamento. À medida que as areias do tempo deslizam pelos, portais, de tudo o que é sagrado, visível e invisível, a esperança da humanidade é revelada conforme é vista em um amplo espectro de possibilidades. Enquanto o tempo inicia sua jornada em direção a si mesma, seu lugar de preferência, ela pede para você não desistir do que mora em seu coração. O universo colocou dentro de você uma semente que não pode ser semeada, no bolso de outro. O universo colocou em você uma marca do tempo que pede para ser vista, sob o olhar microscópico da verdade. O incognoscível é visto nos salões do tempo que antes eram selados. Aquilo que foi esvaziado, agora se torna cheio, libertando-se da explicação. Não há nada para abrir mão, você está simplesmente livre para explorar, tudo o que você é. Uma mudança de reino desperta de um longo sono para acompanhá-lo, até a pedra angular onde o tempo e o espaço. Fonte, Julian Macbeth Loutan. Para o coletivo de trabalhadores da Luz da Ascensão. Esta intensa abertura do portal Lensgat foi uma grande redefinição para muitos de nós. Se você está se sentindo cansado, distraído ou experimentando inércia, este é um estado temporário, enquanto esta redefinição continua. Muitos que estão acendendo agora estão, encerrando, velhos contratos de alma kármicos e concluídos ou redundantes, nossas formas habituais de ser e fazer. As imagens da realidade com as quais convivemos, por tanto tempo agora estão mudando e as novas ainda, não são conhecidas. Na verdade, provavelmente nunca mais haverá, o mesmo tipo de certeza com a qual a maioria de nós cresceu. Agora estamos entrando em uma era de emergência, em que, vivemos o momento, navegando por nossos sentidos, aprendendo a seguir o fluxo do que é bom, nossa intuição, nossos desejos e nosso conhecimento interior. Ainda estamos experimentando as poderosas energias do portal do leão, onde as energias solares do tempo, as energias de alinhamento cósmico e as energias de ascensão se alinham, para um portal energético extraordinário. Existem poderosas energias, entrando, manifestando-se como sintomas comuns, pressão na cabeça, zumbido nos ouvidos, zumbido elétrico e vibração. Essas sensações se intensificarão à medida que nos aproximamos do final deste portal. Os sintomas da ascensão podem variar, de experiências deliciosas, como flutuar pela realidade, vertigem e euforia, até experiências desafiadoras, como vertigem, problemas de visão, dor na garganta e mandíbula, correntes elétricas, dor na coroa e nos dentes, problemas no pescoço e nas costas, pernas inquietas, diarreia, náuseas e fadiga extrema. Encare esta jornada como uma oportunidade, para crescer e evoluir. Lembrando que estamos todos juntos, nesse caminho transformador. A evolução futura da humanidade será caracterizada, por uma ênfase na energia em vez dos processos químicos. Essa, mudança nos permitirá acessar a sabedoria oculta, e aumentar a eficiência de nossas células. Essas habilidades já são inerentes a nós, esperando para serem desbloqueadas. Ao abraçarmos essa evolução baseada na energia, experimentaremos uma profunda transformação, em nossa consciência humana coletiva. Almas ascendentes, estamos nos preparando para entrar, na consciência da unidade. Este é um grande, avanço para muitos de nós, em nossos pensamentos, padrões e comportamentos. Agora temos uma melhor compreensão de quais crenças, não nos servem mais e agora as liberamos. Esta é uma grande transformação que nos levará ao próximo nível, é isso que cria as mudanças na linha do tempo planetária, são os saltos que estamos dando na consciência consciente de dimensão superior. Esta transformação ajudou, você, a abrir seu coração para novas experiências de amor. Agora você está desenvolvendo todas as habilidades, e ferramentas necessárias para criar, moldar e manifestar a realidade, com a qual está alinhado. Você tem esse poder dentro de você e conforme você ascende, ele se fortalece no alinhamento vibracional universal. É sempre importante, estar claro de suas intenções autênticas. Sua ascensão, consciente, neste planeta é altamente valorizada e considerada, não apenas pelos humanos neste planeta, mas em todo o tempo e espaço enquanto trabalhamos coletivamente, para o propósito planetário único. Seu trabalho de alma. E o investimento em si mesmo sempre será o trabalho mais importante, que você fará para sempre na existência. Você está evoluindo e ascendendo de forma inata, isso muda tudo, sempre haverá mudança, isso é igual a crescimento, não crescemos em zonas de conforto ou percepções limitadas, isso pode significar ficar desconfortável por um tempo, as coisas tendem a se agitar, para criar as mudanças necessárias. Isso pode nos desafiar por um tempo, até que você se ajuste às mudanças, e assim que a poeira baixar, os dons da sacudida e da mudança começarão a se revelar. Agora, mais do que nunca, é importante que todos trabalhemos para confiar em nós mesmos neste processo, fortalecendo nossa fé na luz e nas forças invisíveis, sabendo que somos uma equipe coletiva, saindo de nossa própria separação e singularidade, porque nos próximos seis meses estaremos preparando-se, para a consciência da unidade. Trabalhar em si mesmo autenticamente nos une como um todo. A vida será, muito orgânica, o que significa que nossas velhas maneiras de fazer as coisas e como vemos a vida serão muito diferentes. Vamos precisar, saber como estar em fluxo com o impulso evolutivo, bem como com nossa própria natureza cíclica, e isso é algo que pode parecer estranho para muitos. Estaremos aprendendo a nos manter fiéis, a nós mesmos e, ao mesmo tempo, redirecionar nossas habilidades a, experiências para servir, de uma maneira nova e mais colaborativa do que antes. Neste momento, muito descanso, boa nutrição, tempo na natureza e atividades de contemplação, o registro e no diário podem ser úteis para nos ajudar a integrar enquanto, esta grande redefinição está acontecendo. Estes podem ser momentos em que também podemos sentir uma grande perda e é importante deixar as lágrimas caírem, mesmo quando não sabemos ao certo, porque estamos chorando. No nível da alma, muita coisa está mudando e se reorientando. Isso leva tempo e energia. Estamos à beira de uma oportunidade, de ouro de fazer as coisas de maneira diferente, de como fazíamos antes. Uma postura infantil de curiosidade e vontade de experimentar coisas novas, também são úteis neste momento. Acima de tudo bondade é, paciência. Para nós mesmos e uns para os outros. Bondade e compaixão, são os atributos da nova energia da Terra. Canalizado com amor universal fé e esperança. Fonte, trabalhadores da luz, da ascensão direitos autorais. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto